O Elso Corretor aqui com vocês, esse vídeo aqui vai para o YouTube e o IGTV do Instagram, uma casa a dois quartos aqui no Recreio Panorama, olha aí a qualidade, perfeita. Janela enorme aqui na garagem, só para mostrar a área de serviço, aqui é 90 metros de área construída pessoal e 150 de lote, vamos conhecer agora o interior do imóvel. Uma sala grande, toda no parcelado, uma bancada aqui enorme, meu braço todinho, cozinha integrada no estilo americano, um modelo já bem tradicional, eu basicamente gosto muito desse modelo, aproveito melhor os espaços e aqui a suíte ao cima do quarto. Sobra um espaço aqui no fundo para a criação dessa suíte, então um casal com um filho um imóvel ideal, ou só para um casal. Gostaram? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, aguarda aí o contato. Tchau.